Lifting facial endoscópico, você sabe o que é isso? É uma cirurgia de lifting facial, de elevação e rejuvenescimento da face, realizada através de pequenas cicatrizes posicionadas por dentro do couro cabeludo, ou seja, imperceptíveis, onde nós podemos elevar as maçãs do rosto, o terço médio da face e o terço superior da face, as sobrancelhas. A cirurgia está indicada para todo mundo? Não, não está. Essa cirurgia está indicada em pacientes no início do processo de envelhecimento da face, em especial do terço médio, onde não há muita pele para ser retirada, portanto, sem necessidade de cicatrizes. Agora, a cirurgia de elevação dos supercílios, da sobrancelha, essa cirurgia pode ser realizada em todas as faixas etárias. Eu vou explicar um pouquinho para vocês através desse vídeo aqui. Nesta imagem, então, nós temos um dos aparelhos que nós utilizamos nesse tipo de cirurgia, nós utilizamos ainda alguns instrumentos, que eles vão conectados, eles entram nesses pequenos orifícios no couro cabeludo, e toda a cirurgia, ela é realizada você manuseando esses instrumentos e olhando numa câmera de vídeo. Então, aí estamos realizando uma cirurgia de elevação da sobrancelha da paciente, já o terço médio e o pescoço, estamos realizando a cirurgia de maneira habitual, através daquelas cicatrizes aqui. A minha preferência para a cirurgia de lifting facial no terço médio é o Deep Plane, e no terço superior do pescoço é o Deep Neck. Um abraço!